O que é o meu sorriso? Quem nasceu com média nunca vai ser bandidão Dentro da favela vai ter forma de bundão E pra querer seu papai tu tem que ter disposição Sempre se espelhou em mim, nem tudo quer jeito Muita conspiragem pra tomar o meu respeito Muita escamação, dei lá dia a dia Mas quando eu chego sempre toma freguesia O que é o meu sorriso? 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 Quem nasceu com média nunca vai ser bandidão Dentro da favela vai ter forma de bundão E pra querer seu papai tu tem que ter disposição E pra querer seu papai tu tem que ter disposição É o que é desse mais malucão Vantabe quem não aguenta? O papai tem ciúme Procura minhas becas Usar o meu perfume Tá começando agora Já pensa em crescer Tem que ter calma, meu irmão Tu é só um bebê Eu te ensinei a engateada Os primeiros passinhos Tá com leva de mim Por que vacilão? Meu bebezinho Tu quer ser eu Agora por que vacilão? Tu é gatinho Tu sabe que não aguenta O papai tem ciúme Procura minhas becas Usar o meu perfume Tá começando agora Já pensa em crescer Tem que ter calma, menino Tu é só um bebê Eu te ensinei a engateada Os primeiros passinhos Tá com leva de mim Por que vacilão? Meu bebezinho Quer ser eu Agora por que vacilão? Tu é um gatinho Quem nasceu com média Nunca vai ser bandidão Quem nasceu com média Nunca vai ser bandidão Dentro da favela vai ter forma de bundão E pra querer seu papai Tu tem que ter disposição Quem nasceu com média Nunca vai ser bandidão Quem nasceu com média Nunca vai ser bandidão Dentro da favela vai ter forma de bundão E pra querer seu papai Tu tem que ter disposição E pra querer seu papai Tu tem que ter disposição Quem nasceu com média Não vai ser bandidão Quem nasceu com média Quem nasceu com média Nunca vai ser bandidão Dentro da favela vai ter forma de bundão E pra querer seu papai, tu tem que ter disposição E ser essa comédia, nunca vai ser bandidão E ser essa comédia, nunca vai ser bandidão Dentro da favela vai ter fama de mudão E pra querer seu papai, tu tem que ter disposição E pra querer seu papai, tu tem que ter disposição